E eu vou anunciando o comentarista que o Brasil inteiro consagrou, João Saldanha. Já diz o ditado popular, tem coisas que só acontecem com o Botafogo. João Saldanha, por sorte, é uma delas. Veio uma jornalista, Marisa, perguntava como era, como é que é a relação sexual dos jogadores assim, entende? Minha filha, eu nunca vi, porque se eu tivesse, eram três, mais de dois, sabe, suru. Ora técnico, ora comentarista, mas sempre polêmico, imprevisível e irreverente. Você quer assim? João era um prato para qualquer provocador, essa luz, hein? E tinha aquelas histórias do João, né? Todo mundo se deliciava, mas mantendo sempre um ceticismo com relação à verdade, se era tudo verdade ou se era um pouco de verdade. Rapaz, é tudo verdade? João Saldanha, documentário inédito, neste sábado, nove da noite, onde mais? Você sabe disso, tá perguntando à toa, né? Tô brincando, só no Canal Brasil.